Olha, tem prestação de serviço, tem emprego para pessoas com deficiência, isso são 200 vagas e é muito importante esse tipo de colocação especial, um trabalho muito especial. A Jéssica Cruz nos conta o quanto é importante, né Jéssica, esse tipo de trabalho para esse pessoal tão querido. Sem dúvida, Sérgio, olha, são 200 vagas para pessoas com deficiência, vagas que são intermediadas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, é por isso que a gente já vai conversar aqui com a Edvaneide Lima, ela que é presidente da Fundate, vai explicar para a gente como é que funciona, para quem quer uma vaga dessa, né? Boa tarde, Edvaneide. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Sérgio. Na verdade, nós estamos aqui com uma boa notícia, né? São 200 vagas para pessoa com deficiência, as pessoas interessadas deverão comparecer aqui na Fundate das 7 às 13 horas, né? Com o pré-requisito de que tenha noções básicas de informática e o segundo grau, nível médio completo. Pode vir aqui e a gente faz um encaminhamento para a empresa, é uma empresa de telemarketing em várias áreas que a gente está oferecendo essas 200 vagas. Em várias áreas, mas a gente pode citar algumas já para chamar a atenção de quem está aí em casa nos assistindo? É, na verdade é telemarketing, né? Aí tem para arquivista, para pessoa, para atendimento, exatamente, e muitas outras. Agora, tem vaga também para pessoas sem deficiência? Temos hoje seis vagas para pessoa não deficiente, né? Vagas para salgadeira, uma vaga, duas vagas para pedreiro e três vagas para cabeleireiro, manicure e escovista. Essas pessoas podem vir aqui presencialmente? Não, no caso, essas pessoas deverão entrar no nosso Instagram, na nossa página, vai lá na bio e todas as informações e encaminhamentos serão feitos online. A gente já tem alguma atualização com relação aos cursos também, as oficinas, capacitações? É, não, é aqueles que do mês de fevereiro continuam, né, até o dia 26, e aí a gente já está programando para março novas oficinas e cursos online também. Obrigada, viu, pelas informações. Está aí, então, Sérgio, o recado, utilidade pública, né? Obrigada. Obrigada.